A família do Ruka adorava passear de bicicleta e tratavam muito bem das suas bicicletas, principalmente o Ruka. Rosita, lava. Não, obrigada. Eu gosto de fazer isto. Não laves o capacete. Oh, vou molhar a cabeça toda. Acho que a Rosita gosta de ajudar. Não há nada que ela possa fazer. Ah, podes lavar o guiador. Mas tem cuidado. Boa, vou buscar outra toalha. Oh, a minha bicicleta. Ficou riscada. Riscaste-te, Rosita. Vês? Aqui. Uh-oh. Pois ficou. Eu disse-te para teres cuidado. Eu sabia que ela não devia ajudar. Desculpa. Então, foi sem querer, Ruka. Mas o Ruka estava tão zangado que nem ouviu. Ele só sabia que a Rosita lhe tinha arriscado uma das coisas preferidas dele. E não queria que tal voltasse a acontecer. Então, resolveu tirar à Rosita todos os brinquedos que lhe emprestara. Êêê, a Rosita! O meu tambor! Isto é meu! Ruka, o que estás a fazer? Estou a pegar nos meus brinquedos. Ficam mais seguros no meu quarto. Ei, isso é a minha pandireta! Pronto. Assim a Rosita nem sabe onde eles estão. A Nara? Não, obrigado. E daqui em diante tens de bater à porta. O meu quarto é propriedade privada. Por que não brincas no quarto dos brinquedos? Está bem. Nunca se lembra de bater à porta. Assim a osso vai entrar. O Ruka sentia-se melhor, sabendo que tinha todos os brinquedos longe da Rosita. Até que se lembrou de uma coisa. Tenho brinquedos no quarto dos brinquedos! O que é? Fita-cola. Estou a dividir o quarto ao meio. Daqui em diante, este lado é meu. E esse é teu. Eu não mexo nas tuas coisas, nem tu nas minhas. Está bem? Está bem. Uh, colante! Ruka, para ti! Estás a dar-me isto? Mas é o teu melhor autocolante. Obrigado, mas... Guarda-o para colares na tua caderneta. Ups! Não tenho mais fita. Vou buscar mais. Lanterna, sacos de lixo... Fita! Tcharam! Tcharam! Oh, não! Estragueia! Talvez consiga arranjá-la. Ruka, a minha guitarra está ligeiramente diferente. Não me queres contar nada? Estragueia! Desculpa! Foi sem querer. Eu tentei arranjá-la. Sim, eu reparei. Não faz mal, Ruka. Mas para a próxima arranjo-a eu. Está bem? Está bem. Mas não estás zangado? Não. São coisas que acontecem. Quando a Rosita riscou a bicicleta, eu fiquei muito zangado. Como é que achas que a Rosita se sentiu? Se calhar ela ficou muito triste. Também acho que sim. Olha, queres aprender a trocar a corda de uma guitarra? Quero! Mas pode ser mais logo. Tenho de fazer uma coisa. Claro, Ruka. Eu sei. Eu não te tiro. Rosita, desculpa por ter ficado tão zangado. Estas coisas acontecem a todos. Até a mim. Olha, podes brincar com as minhas coisas. Está bem? Está bem. Queres brincar com a minha pandeireta? Pandeta! Pandeta! Acho que ela quer. E se ainda me quiseres dar aquele autocolante, eu sei de um sítio bom para eu colar. Está bem. Sem riscos. Ficou mesmo bem. Lá isso ficou. Ora, quem quer andar de bicicleta? Eu! E eu? Eu! O Ruka e a Rosita estavam novamente contentes. Aprenderam a desculpar-se um ao outro. Que careta! A Rosita estava descansada a tomar chá no quarto. Quando ouviu... Rir. A Rosita não fazia ideia de que é que o Ruka e o Andrés estavam a rir. Mas queria saber, para se poder rir também. Olha, vê só esta. Pronto, pronto. Agora eu. Ainda fez mais barulho do que a minha. Que cheiro! Que cheiro! O Ruka e o André pensaram que a Rosita lhes ia estragar a brincadeira. Vá lá, Rosita. Isto são coisas de meninos grandes. Vai para o teu quarto e... Esta foi a melhor careta que eu já vi. Não sabia que eras tão engraçada, Rosita. Eu vou lá. Devem ser os convidados para o jantar. Vieram mesmo na hora. Ruka, Rosita, venham ao jantar. Uau, que rápidos. Devem estar cheios de fome. Eu vou pôr a mesa, querida. O que te apetece beber ao jantar? Leite ou sumo de maçã? O avô e a avó chegaram. Vocês também querem jantar com eles hoje à noite? Apesar de o Ruka achar imensa piada às caretas da Rosita, a mãe e o pai não concordavam. Estou a ver que aprenderam uma gracinha nova. Pois? Não sei se gosto lá muito. Avô! Avó! Vá, 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 vá! Olá, então. Estava cheio de vontade de vos ver. Olá. Passaram um bom dia? Então, não passaram um bom dia? Foi um dia muito bom. Eu e o André ensinámos a Rosita a fazer caretas. Vem! Meninos, não quero mais caretas à mesa de jantar. Muito obrigada. Isso não se faz. Nessa noite, o Ruka ainda se ria só de pensar nas caretas da Rosita. Boa noite, querida. Boa noite, fofinha. Ruka, acho que temos de conversar. Fazer caretas pode ser giro, mas há alturas em que é impróprio. Impróprio? Impróprio. Quer dizer que não é assim que queremos que tu e a Rosita se comportem. E tu estás a incentivar a tua irmã. Mas as caretas são engraçadas. Tem algum mal? Para tudo, há uma hora em um sítio certos. Até para as graças. Fazer caretas não tem mal nenhum quando é uma brincadeira entre amigos ou entre irmãos. Mas na maioria das vezes, é indelicado fazer esses barulhos e essas caretas. Estás a entender? Vá, filho. Toca a dormir. Não te esqueças que amanhã é o dia da família lá na tua escola. É verdade, pois é. Pois. Boa noite. O Ruca estava contente por mostrar a escola à sua família. Venham, é por aqui. Bem-vindos. Que bom que puderam vir. Íamos mesmo agora mostrar as obras de arte dos meninos. Não é verdade, Ruca? Aham. Eu fiz uma pintura especial. E eu? Olá, Luís. Bem-vindos ao dia da visita à pré-escola. Podem passear à vontade pela sala. Mas antes disso... Queria mostrar-vos alguns trabalhos que os meninos fizeram. Ah, muito bem. Oh, que bem. O Ruca sentia-se tão orgulhoso de ver a sua pintura na parede. Estava ansioso por falar dela. Esta é minha. Estão a ver? Uau. Que bonita, Ruca. Adorei. O que achas da pintura do teu irmão, Rosita? Que engraçada! Que engraçada! Nem toda a gente achou graça à careta da Rosita. Principalmente o Ruca. Desta vez, não. Desculpa se nos rimos, fofinho. Mas não estávamos a rir de ti, nem da tua pintura. Não. Só da careta da Rosita. A tua pintura estava extraordinária. Nem sequer olharam para a minha pintura. Só estavam todos a rir-se? Tinham razão. Às vezes as caretas são mesmo impróprias. Tenho de falar com a Rosita. Rosita, tens de parar de fazer caretas. Às vezes isso é feio. Hoje puseste-me triste. Eu não estou zangado. Só não faças mais caretas, está bem? Mas não? Não faço mais sonho, Shiro? Não faças mais? Bem, só às vezes. Quando estiveres só comigo. Na brincadeira. Está bem? Está bem. Está bem. Vamos, Rosita. Vamos brincar. O Ruca tinha aprendido que há uma hora e um sítio certos para tudo. Até para fazer caretas. Onde fica Marte? Tem de ficar bem colado. O Ruca e o pai estavam os dois divertidos a montar um modelo do Sistema Solar. Temos os planetas todos, pai. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Sim, estão aqui todos. Papá. Rosita, tenho fome. Muito bem, Rosita. Eu faço-te um lanche. O que é, Ruca? Estamos a montar um Sistema Solar para apresentação. É um modelo com os planetas todos, Rosita. Os planetas estão lá bem longe no céu, como as estrelas. Este é o nosso planeta, a Terra. Rosita não estava lá muito interessada em planetas nem em sistemas solares. Ela estava mais interessada nas bolas brilhantes em cima da mesa. Salta, bolinha. Rosita! Volta aqui! Não, Rosita. Estas bolas são minhas, para o meu modelo. São do Ruca, Rosita. Tu arranjas já outra coisa qualquer para brincares. Não podem faltar planetas neste Sistema Solar, pois não? O que queres lanchar, Rosita? Que tal, queijo e bolachas? Hum! Toma! Obrigada! Marte, depois a Terra... Então, e tu, Ruca? Não queres lanchar? Sim, por favor! Tenho fome! É natural. Não é tarefa fácil fazer o Universo. Obrigada! Obrigada! Obrigada, Pai! Oh! Está a faltar aqui um planeta. Rosita, onde está a Marte? Marte? A Rosita não fazia ideia de que é que o Ruca estava a falar. Ela não sabia nada sobre os planetas. Sabes, aquela bolinha vermelha. Onde está? Rosita não sabe. Eu sei que pegaste nela, Rosita-dama. Rosita, tens a bola vermelha do Ruca? Tem, sim! Deve estar no bolso dela. É o meu carro! É o meu porta-chaves. Andas com os bolsos carregados, Rosita. De certeza que não tens mais nada? Não tens a bola? Não tenho bola. Mas eu sei que ela tem, pai. A Rosita pega sempre nas minhas coisas. Deve estar no quarto dela. O Ruca julgou ter visto qualquer coisa debaixo da cama da Rosita. Tufos de pó. Tenho de estar em algum sítio. O Ruca queria muito encontrar a bola. Queria que o seu modelo ficasse perfeito para a apresentação. Não posso apresentar o meu sistema solar sem Marte. Até o pai disse. Não podem faltar planetas neste sistema solar, pois não... Tem de estar em algum sítio. O Ruca sabia que os planetas vermelhos não desapareciam assim no espaço. Já sei. Deve estar na sala de estar. Onde é que estará? Dinheiro. Bé, pipocas. Ah! O brinquedo de riscas. Que tal vai isso, Ruca? Já encontraste Marte? Não. Lá se foi o meu modelo. Não podes pôr outra coisa a fazer de Marte? Mas o quê? Não tenho outra bola vermelha? A culpa é toda da Rosita. Eu sei que estás zangado, Ruca, mas culpar a Rosita não ajuda nada. Isso não vai resolver-te o problema. Hum... E se pintares uma bola branca de vermelho com um marcador? O Ruca ficou a pensar. Ele queria tanto apresentar o modelo aos colegas. Se calhar resulta. O planeta novo não era tão bom como o primeiro. Mas ainda assim ele estava satisfeito. Então, o que é que achas? Acho que está ótimo, Ruca. De certeza que vai ser um sucesso na pré. A professora Martins vai adorar. Sim, ficou muito bom. Undolita! O Ruca reparou em qualquer coisa a mexer debaixo da cortina. Ele pensou o que seria. Riscas? A minha bola! O Ruca não sentiu nada bem. Ele tinha culpado a Rosita. E, afinal de contas, eram riscas que tinha Marte. Bola saltitona? Sim, Rosita. A bola saltitona. Eram riscas que a tinha. Desculpa. Não devia ter-te culpado. Estás zangada? Rosita, não está zangada. Ah, ainda bem que fizeram as pazes. E agora que já tens a tua bola, Ruca, podes pô-la no modelo. Não, tenho uma ideia melhor. Quero que a Rosita fique com ela. Toma, Rosita. Obrigada, Ruca. A Rosita ficou contente com a bola. O Ruca também ficou satisfeito. Pediu desculpa. E ele e a Rosita ficaram amigos outra vez. Os lanches da Ema O Ruca estava entretido a fazer um desenho, quando... Hum, horas de lanche. Ema! Ema! Ainda não são horas do lanche, Ruca. Ainda tens tempo de acabar o teu trabalho. Mas a Ema já está a comer? A Ema tem autorização para comer vários lanches ao longo do dia. Vários lanches? O Ruca não achava muito justo que a Ema pudesse lanchar e ele não. Eu tenho diabetes. O que é isso? Ora, está uma boa pergunta, Ruca. Acho que está na altura de explicar à turma toda. Meninos, cheguem cá um minuto, por favor. Os pais da Ema pediram para eu e a Ema vos dizermos uma coisa. A Ema descobriu recentemente que tem diabetes de tipo 1. Ou diabetes juvenil. É um tipo de doença que algumas crianças têm. Doença? Não têm de se preocupar que não apanham diabetes da Ema. Não é contagiosa como a gripe. Não passa de uns para outros. O que é diabetes? Ora, todos temos açúcar no sangue. Mas às vezes o sangue da Ema não tem a quantidade certa de açúcar. Por isso a Ema mede a quantidade de açúcar no sangue com esta máquina. Ela toma remédios e às vezes tem de fazer vários lanches. Que é para eu não ficar tonta nem cansada. Pois, têm alguma pergunta? Também podemos fazer muitos lanches. Recebem que não, querido. Mas fazemos já um lanche todos juntos. Para já podem continuar a fazer as vossas coisas. A professora explicou tudo muito bem. Mas o Ruka não se sentia bem. Ficou preocupado com a amiga Ema. Oh, Ema! Esqueceste da tua camisola! Ruka, não preciso dela. Mas podes constipar-te. Devias vesti-la. Nunca se sabe. Está bem. Obrigada. Capitão Espacial, chama-te o piloto. Vamos aterrar? Sim, Capitão. Está ali o planeta Marte. Vamos! Ei, onde vais? O planeta é para este lado. Estás tonta, Ema? Se calhar é melhor desceres. Estou bem. Estou a fingir que o escorrego é uma montanha. Oh, sim. Eu posso dar-te a mão quando desceres o escorrega. Não, obrigada. Eu deixo-te sozinha. Nessa noite, o Ruka continuava preocupado com a amiga. Mãe, sabias que a Ema está doente? Não, não sabia disso. De certeza que daqui a uns dias ela já está melhor. Porque não lhe fazes um cartão a desejar as melhoras. Está bem. Olá, Ema. Queres que leve a tua mochila? Não. Deixa estar, Ruka. Mas não devias pegar em coisas pesadas. Vá cá. Oh, obrigada. Podes carregar a minha, Ruka. E a minha. Oh, obrigado, Ruka. Ema, olha, fiz isto para ti. Hoje não é o dia do meu aniversário. Eu sei. É um cartão a desejar as melhoras. Mas eu sinto-me bem. Oh, bem. Que bom. O Ruka ficou contente. Ele pensou que, como a Ema se sentia bem, já devia estar boa. Vá, braços para cima, bem esticados para o céu. Em bicos de pés. Muito bem. Ema, são horas do teu lanche. O Ruka ficou confuso. A Ema disse que se sentia bem. Então, por que é que ela ainda precisava de tantos lanches? Muito bem, meninos. Agora para baixo, baixo e toquem nos pés. A Ema ainda deve estar doente. Eram horas de almoço. E o Ruka continuava preocupado com a Ema. Queres a minha canja de galinha? Não, obrigada. Eu trouxe o meu almoço. O Ruka estava desiludido. Ele sentia-se sempre melhor com a canja de galinha. Atenção, meninos. Só para não se esquecerem. Depois de almoço, vamos fazer a nossa tarde de atletismo. Viva! Então, meninos. Estão prontos para correr? O Ruka não queria competir com a Ema. Sabendo que ela não sentia bem. Vou ganhar de certeza. E a Ema ainda se vai sentir pior. Devias correr devagar. Partida! O Ruka estava decidido a correr devagar. Até que viu a Ema a todo gás pela relva. Ema, espera! Viva! Empataram! Não pareces nada doente. Doente? Eu não estou doente. Mas tu tens não sei o quê. Tipo 1? Diabetes de tipo 1. Não é como uma gripe ou assim, Ruka. É uma coisa com que tenho de viver. Todos os dias? Aham. Todos os dias. Vês esta bomba? Tenho os remédios para eu me sentir bem. Assim controlo o meu nível de açúcar no sangue. E os lanches ajudam-me a não ficar tonta. Conforme a Ema foi dizendo tudo o que fazia para tratar dela, o Ruka começou a sentir-se muito menos preocupado. Sentes-te tonta, Ema? Não. Então vai outra corrida? Está bem? O Ruka estava contente por a Ema poder fazer coisas divertidas. Ela tinha de viver com uma doença. Mas ainda assim, podia ter uma vida plena e com energia. Perdidos e achados O Ruka estava a ter uma manhã muito ocupada. A mãe tinha muitas coisas na sua lista de afazeres de hoje. O Ruka e a Rosita estavam a ajudá-la. Depois de guardarem as mercearias, Trataram da roupa? Ops! Já está. Muito obrigada pela ajuda, Ruka. O que vem mais na tua lista? A seguir, na minha lista, vem... Correr pelo meio da rega! O que vem mais na sua lista? Almoço Onde está a outra meia? Mãe, não encontro a outra meia E agora o que é que eu faço? Procuramo-la depois do almoço Mas onde está? Pega da cozinha Ela estava aqui Bem, vamos lavar as mãos Já acabei Alguém ficou com bigodes de leite Au au, onde está o au au? Estava ao pé da tua cadeira, não querida? Onde é que foi? Está tudo a desaparecer A minha meia, a pega da cozinha, o cão da Rosita Tens razão, Ruca É muito estranho Estou a ouvir o cãozinho da Rosita Au 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 Shhh, Rosita, ouve Debaixo do sofá Será que o cãozinho anda a passear sozinho? Não O Riscas trouxe-o E trouxe a pega E a minha meia Então é assim que anda tudo a desaparecer Deitaste as garras a tudo, não foi? Ele gosta mesmo de arranhar as coisas Não risca, show! Muito bem Quem quer ir ao parque infantil? Eu! Vamos arranjar outro par de meias antes de irmos, Ruca Vamos, mãe Primeiro tenho de encontrar as chaves de casa Riscas, tens as minhas chaves? Hum, algo me diz que as tens Não estão aqui embaixo Onde é que as puseste, Riscas? Acho que o Riscas não tem as tuas chaves, mãe Não? Ele levou a meia, a pega e o cãozinho porque são todos maciinhos Para ele poder aguçar as unhas As chaves não são macias Olha que bem pensado, Ruca Deves ter razão Então, onde estão as chaves? Eu sei procurar coisas perdidas Tem de se pensar bem e ver em todos os sítios onde se esteve Mas que belo plano Mostras-me como se faz? A última coisa que fizemos foi almoçar Venham comigo Riscas, isso vai para trás Agora procuramos Não está aqui? Não? Onde estivemos antes do almoço? Lá fora Vamos As minhas chaves estão aí, Rosita Não Não estão aqui fora E agora, Ruca? Antes disto, estivemos na lavandaria A tirar roupa da máquina de lavar Pois, tens razão Venham comigo Chaves não Não Aqui não Antes disto, estivemos na cozinha a arrumar as compras Mas aí já vimos Antes disto, trouxemos as mercearias para dentro As chaves não estão aqui Eu sei que as tinha quando entrámos porque as usei para abrir a porta Continuo a achar que o Riscas as tem Oh, Riscas Oh, Riscas Eu sei que não as levaste O Ruca resolveu continuar a recuar no tempo E procurar nos sítios todos onde a mãe tinha estado com as chaves Mãe! Mãe! Encontrei-as! Encontrei-as! Deixei-as na porta Ah, que disparate tão grande Oh, Riscas Afinal, não levaste as minhas chaves Desculpa Mãe! Podemos dar ao Riscas a minha meia velha Para ele poder arranhá-la toda? Ele gosta muito de fazer isso Está bem fofinho De nada! Vamos pincar? Sim Pronto, vamos lá O Ruca saiu-se muito bem a ajudar a mãe a encontrar as chaves Mas o Riscas não tinha culpa Desta vez A mínima da torna do Ruca O Ruca e a Rosita estavam muito animados Era giro saltar só por diversão e fazer-te lizes Mãe! Viva o Riscas! Riscas, viva! 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 Viva o pai! Viva! Papá! Onde foste, pai? Não ouviste os nossos vivas? Lamento, meninos Fui dar uma corrida Estou a treinar para a maratona Viva a maratona! Maratona! Viva! O que é a maratona? A maratona é sim uma corrida grande Corrida? Oh, adoro corridas Também quero correr na maratona Lamento, Ruca As maratonas são só para crescidos Os atletas têm de correr durante muito tempo Uma longa distância Eu consigo! Ah, não me parece, Ruca Por favor, pai Posso ir treinar contigo? Bem, não me importo de dar mais uma volta ao quarteirão contigo Viva! Viva! Já podemos correr? Ainda não É importante fazermos exercícios de aquecimento Ainda agora começamos Parece fácil Ups, desculpa, querido Não te tinha visto aí Já podemos ir? Sim Já podemos ir Vou correr até muito longe, pai O Ruca achava que se mostrasse ao pai até onde conseguia correr Isto o deixaria correr na maratona O nosso Ruca sempre há um atleta, não é, senhora Howard? Por acaso, eu sou um grande atleta Pois és O Ruca não sabia como é que a caixa do correio aparecerá ali Parecia vinda do nada Tens de ver sempre por onde vais, Ruca Ups, desculpe, não tinha visto Também tenho de ver por onde vou Até logo O Ruca estava a começar a sentir-se cansado Mas não queria parar de correr Ele queria provar que era capaz de correr a maratona Oh, que cão tolo Ele não sabe que eu quero correr As pernas do Ruca já estavam muito cansadas Quanto tempo é que ele iria aguentar mais? Estás bem, Ruca? Eu estou bem Mas como é que eu vou correr a maratona Se eu nem consigo dar a volta ao quarteirão? É preciso muito exercício e treino Para nos prepararmos para a maratona, Ruca Então se eu treinar, posso correr a maratona? Bem, talvez um dia Quanto mais treinares, mais vais conseguir correr Mas, para já Vamos a passo para casa almoçar, está bem? Correr exige muito de nós, não achas? Bem, de certeza que agora vais ter muita energia Sim, estou pronto para ir correr outra vez Outra vez? Aham, estou ansioso por te mostrar até onde consigo ir Está bem, Ruca O Ruca e o pai saíram para outra corrida Mas o Ruca estava desiludido Ainda não conseguia correr até muito longe Nunca vou ser capaz de correr a maratona Eu não diria tanto, Ruca Acho que estiveste bem desta vez Correstes até mais longe Pois, mas ainda não chega Quero ser capaz de correr como tu, pai Mas, Ruca, eu consigo correr mais porque sou crescido Os meus músculos são maiores e eu treino há mais tempo Eu sei Só acho que era divertido Hum, sabes o que era divertido? O quê? A última a chegar a casa é um ovo podre Estás pronta? Rosita, pronta Muito bem, Rosita Rosita, quer correr? Claro, Rosita E se fôssemos todos a correr até à casa da vizinha? Está bem, isso é fácil Vamos, Rosita Espera, Ruca Espera pela tua irmã O Ruca esquecer-se que a Rosita não corria muito depressa Nem sequer até muito longe Ei, a Rosita não corre tanto como eu Tal como eu, não corro tanto como tu Exato Cada pessoa tem os seus limites Sabes, acho que não quero correr já na maratona, pai Não queres? Não Posso esperar até ser crescido Podia era haver uma para crianças Sabes, isso também se arranja Que tal uma mini maratona? No quintal? Uma mini maratona? Boa! Viva! Muito bem, Ruca Muito bem, Rosita Conseguimos, Rosita Terminamos a corrida Viva a maratona! Viva! Marafona! 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 A mini maratona tinha mesmo o tamanho certo O Ruca e a Rosita estavam delirantes por chegar ao fim da corrida Viva! Ao sabor do vento O Ruca estava contente Porque o avô e o pai iam levá-lo num barco à vela a sério Se calhar vamos ver baleias na água Oh, monstros marinhos Acho que tudo é possível Ei, vamos velejar! Anda cá, Ruca! Ainda bem que estás a gostar Mas antes de fazeres alguma coisa Temos de vestir os coletes salva-vidas Mas ainda nem estamos a velejar Segurança primeiro Agora já podemos velejar Ainda não, Ruca Num barco, cada um tem a sua tarefa Hoje não sou só o teu avô Sou o capitão Por isso eu é que mando E o teu pai não é só o teu pai É o meu ajudante especial Ou seja, é o primeiro oficial E eu que sou? Ficas de vigia Aquilo não soou muito bem ao Ruca Ser vigilante Ser vigilante não parecia tão importante como ser capitão ou primeiro oficial Mas eu quero ser capitão Lamento, Ruca O avô já velejou mais do que nós Por isso é que ele é o capitão Vá, dá-nos uma ajuda Ah, não há nada como estar ao ar livre E se tem as velas Sim, capitão Sim, capitão Ruca, ajuda-me a dar a manivela É para já, pai Quero dizer Primeiro oficial Boa, Marujo Agora senta-te na cadeira de vigia e segura-te O Ruca queria ajudar a içar a vela com o pai e o avô Mas depois tive uma ideia melhor Oh, Marujos Agora sou eu o capitão E ordeno-vos que sigam por ali Não é um chapéu que faz um capitão, Ruca Também é preciso ter muita experiência Hum, não é justo Bem, então não queres ajudar-me no leme do barco? Quero, quero Isso, com firmeza Estás a ver, avô Eu podia ser o capitão Um dia, quando já souberes velejar Hás de ser capitão Mas primeiro tens de aprender a ser um bom marinheiro Enquanto Ruca observava o primeiro oficial pai a virar as velas Teve uma ideia Pai, há uma coisa que parece ser tão divertida como ser o capitão Ah, sim? Qual é, Ruca? Primeiro oficial Podíamos trocar, queres? Lamento, Ruca Primeiro oficial é uma tarefa de crescidos É preciso muita experiência Eu dou-te a minha concha brilhante E a minha pedra da sorte E as sobremesas de uma semana Ruca, ser vigilante é uma tarefa demasiado importante para ser assim trocada Ser vigilante não é uma tarefa importante Ai, não Isso é porque ainda não recebeste as tuas ordens especiais Tens de ajudar-nos a encontrar o caminho até à Gruta do Tesouro Gruta do Tesouro? Exato O nosso vigilante tem de encontrar todos estes pontos Com este binóculo aqui Sabias que foi o meu avô que me deu quando eu tinha a tua idade? Achavas que eu era um monstro marinho? Não, sou um pai dos mares Ora, a primeira coisa que tens de encontrar é uma boia É tipo um poste flutuante na água Está bem O Ruca estava um bocado frustrado Ele olhou e olhou para o lago Mas não via nada além de água e ondas Isto é uma seca Pai, avô, encontrei a boia Muito bem Agora procura esta ilha com este rochedo e esta árvore Sim, primeiro oficial Pai, olha, é a ilha, encontrei-a Belo ao vento Ajustar a rota, primeiro oficial Sim, capitão O Ruca estava a começar a gostar da tarefa de vigilante Já só lhe restava encontrar uma gruta com um cais Já viste alguma coisa, Ruca? Ainda não, capitão Que estranho Já devíamos ter encontrado a gruta Vou espreitar Não podes, avô Eu sou o vigilante E é o vigilante que usa os binóculos Nisso tens razão Está bem, Ruca Encontrei! Está ali o rochedo Muito bem, Ruca Primeiro oficial Preparar para atracar na gruta do tesouro Sim, capitão Bom trabalho, vigilante Ruca Sem a tua ajuda não chegávamos à gruta do tesouro Obrigado Aqui há mesmo algum tesouro? Claro que há O nosso piquenique Foi o primeiro oficial pai que fez tudo Deve estar uma delícia O que é isto? É o nosso diário de bordo Vês? Aqui estou eu como vigia E este é o teu pai como vigia E agora a tua fotografia também vai para o diário, Ruca Como vigilante Ruca Agora o Ruca estava orgulhoso de ser vigilante Entretanto aprendera que todas as tarefas eram importantes Já sou grande? Grande? Era de manhã, muito cedo O Ruca e o Risca estavam felizes a sonhar Até que... Acorda, Ruca! Acorda! O Ruca ainda não tinha terminado o sonho Cucu! O que foi, Rosita? Olha! A Rosita cresceu! Uau, Rosita! Cresceste do pijama para fora Aposto que eu também cresci Vamos, Rosita! Vamos dizer à mãe e ao pai Shhh! Rosita, sem barulho A Rosita achou piada ver a mãe e o pai a dormir Mas o Ruca não tinha a certeza se devia acordá-los Riscas! Shhh! Oh! Riscas! Bom dia, meus madrugadores A Rosita cresceu Riscas, para com isso Shhh! Acho que também cresci Podemos ir ver, mãe? Por favor! Está bem Mas vamos deixar o pai dormir mais um bocado O Riscas, porém, não tinha intenções de deixar o pai dormir Vamos, Rosita, tu primeiro Fica quieta Olha, Rosita, tu cresceste Deste? Deste um bom pulo Ou seja, cresceste muito depressa Agora eu, mãe! O Ruca esperava ter crescido tanto como a Rosita O risco do lápis está no mesmo sítio Eu não cresci nada O Ruca estava muito desiludido Não tinha crescido nem um centímetro E começou a ficar preocupado que a Rosita ficasse maior do que ele Não te aflijas, fofinho Não tarda nada Dás um pulo, vais ver Pai, como é que eu posso crescer com uma Rosita? Eu quero ficar maior Queres crescer, hã? Bem, muitas horas de sono ajuda Fazer exercício e se te esforçares por comer bem Ontem eu fiz muito exercício no parque Mas não cresci como a Rosita Como é que se come bem? Comendo alimentos saudáveis Muita fruta e legumes Ah, e se esquecer o leite Para teres ossos saudáveis O Ruca queria muito crescer Então resolveu seguir os conselhos do pai Está bom, acho que por hoje já chega Mais um pouco e ficas a nadar em leite O que estás a fazer, Ruca? Estou a fazer ginástica Se eu esticar os braços e as pernas, fico maior Bem, e se fosse esticar-te para a entrada e calçasse-se os sapatos? Vamos sair para ir à mercearia Atenção, limpeza ao corredor 2, por favor Então, olá Há uns tempos que não vos via A Rosita cresceu Pois, cresceu Estás a ficar uma menina grande O Ruca estava à espera que o Ted lhe dissesse que estava crescido Olá, Ruca É bom ver-te outra vez Estás a gostar da pré-escola? Aham O Ruca ficou desiludido O Ted não disseram que ele estava um menino grande Bem, divirtam-se nas compras Vamos lá Estás mesmo a ficar uma menina crescida Posso empurrar o carro, mãe? Ah, não sei Acho que o carro ainda é um bocado grande para ti, Ruca Por favor Está bem Mas tem cuidado O Ruca estava decidido a mostrar a todos que ele era grande Hum, laranjas Oh, não Desculpe, Ted Não tem mal, Ruca Não tiveste culpa Os expositores não foram feitos para pequenotes como tu Não, Rosita Eu vou guardar isso Rosita, ajuda Não Acho que estás cansada São horas de uma soneca Rosita, dá-me Rosita vai crescer Isto fez com que o Ruca se lembrasse o que o pai lhe dissera antes Ele precisava de dormir para crescer Muito bem Está muita luz Não é justo, Riscas Tu consegues sempre dormir Era o André à porta O Ruca já não se lembrava que tinha feito planos de ir com um amigo ao parque André, como é que ficaste tão grande? Não sei A mãe diz que é por comer muita manteiga de amendoim Nem sequer gosto de ser grande A sério? A sério? Às vezes sou muito grande para fazer certas coisas E tenho sempre as costas curtas Anda, vamos andar no elefante saltitão Primeiro eu Já sou muito grande para andar aqui Anda tu O Ruca cabia no elefante saltitão Vou para as barras do macaco Mas ele estava mais interessado em brincar com o André Espera por mim Estou a ficar muito grande para isto Eu não Mas queres andar antes no escorrega? Sim Estão a divertir-se? Sim Mas o André é muito grande para certas coisas Se calhar até gosto de ser pequeno Faz mal se eu não crescer mais durante os tempos Lamento, mas não tenho controle sobre isso Mas eu gosto de ti tal como és Obrigado, pai Espera por mim, André O Ruca concluiu que é bom ser pequeno Ainda tinha muito tempo para crescer Clementina, a imitadora Clementina, a imitadora Bem meninos, vamos à roda da música A roda da música era uma das atividades preferidas do Ruca E a Clementina era uma das amigas preferidas dele Clementina, guardei-te o lugar Obrigada, Ruca Hoje temos uma roda da música especial Vamos fazer os nossos próprios instrumentos Vamos utilizar as coisas que as pessoas costumam pôr para reciclar Maravilhoso, Jaime Ups Uau, que giro Clementina, olha o meu tambor Que boa ideia Um tambor? Mas eu fiz um tambor Olha, o meu tambor tem baquetas Que belo tambor, Ruca E o que é que tu descobriste, Clementina? Eu também fiz um tambor Mas olhem o que eu faço Fantástico Clementina, toca aí um ritmo para nós Vamos juntando os outros instrumentos Um de cada vez O Ruca queria dizer à professora Que devia começar primeiro Porque tocar tambor tinha sido ideia dele Mas era demasiado tarde Luís? Isso A falsa e gem Agora Xavier E a Ruca Bem tocado, meninos Obrigada, Clementina, pela ajuda para começarmos Não é justo A Clementina copiou-me No dia seguinte O Ruca já não se lembrava que a Clementina tinha copiado o tambor dele Vou construir uma estrada numa montanha Olha, isto pode fazer de escavadora Boa ideia Boa ideia Olha, uma garagem Uau, que fixe Posso pôr um carro nessa estrada, Clementina? Claro Podes passar na minha estrada Obrigado Primeiro esta Esta tem uma garagem O Ruca sentiu-se um bocado frustrado Fazer a estrada tinha sido ideia dele E não da Clementina Ela tinha o copiado O Ruca estava ansioso pela hora do lanche Hoje estavam todos autorizados a trazer o lanche de casa Desculpa, não tens de ligar, Clementina Podes sentar-te aqui O meu lanche são cenouras E o teu, Ruca? Porquê? Também queres copiar o meu lanche? Nessa noite, o Ruca ainda estava zangado com a Clementina O que se passa, Ruca? A Clementina só me copia E eu não gosto Copia-te, é? Ora, conta-me lá o que ela fez Primeiro copiou o meu tambor Depois copiou a estrada que eu fiz na areia Já entendi Bem, de certeza que ela não fez isso para te irritar A Clementina é tua amiga Não é, Ruca? É, acho que sim Hoje vamos todos fazer uns pássaros muito giros Cada um pode decorar o seu como quiser Posso sentar-me aqui, Ruca? Podes Mas não me copias Estou a gostar muito, meninos Jaime, devias colar os olhos esbogalhados no pássaro E não mentir O que estás a fazer, Ruca? Nada Nada, não molhos O Ruca estava tão orgulhoso do pássaro que só queria mostrá-lo Ruca, que pássaro bonito Gosto da cauda Também vou fazer uma assim Mas, Clementina, tu estás a copiar-me Bem, tantas penas vermelhas Já é Podíamos pôr algumas no teu pássaro Mas que lindo Olhem só que bonitas penas nas asas e na cauda Clementina, começa tu a falar aos colegas sobre o teu pássaro O Ruca não achava justo que fosse a Clementina a primeira a falar do pássaro Hum, é um pássaro colorido E como é que tiveste a ideia de encher as asas de penas? O Ruca é que teve a ideia Ele tem jeito para isto Faz os melhores tambores E sabe fazer estradas incríveis E o pássaro dele fez-me querer fazer o meu ainda melhor Assim o Ruca sentiu-se orgulhoso A Clementina só estava a copiá-lo Porque gostava das ideias dele Olha que bom, Ruca É maravilhoso tu partilhares a tua criatividade com os outros Obrigado E... Obrigado, Clementina Acho que o Jaime também quer partilhar Dali em diante O Ruca já não se importava que a Clementina o copiasse Saber que ela gostava tanto das ideias dele Deixava-o orgulhoso O pássaro do Ruca E agora de que precisamos, mãe? Precisamos de pêssegos, Ruca O Ruca gostava de ajudar a mãe na mercearia Estão aqui os pêssegos A seguir, maçãs Alguém disse maçãs? Vejam só, acabei de receber uma entrega de maçãs fantásticas São de um lavrador daqui Hum, adoro maçãs Eu também Sabes porquê é que as maçãs frescas são tão boas? Porque ficam deliciosas numa tarte de maçã? Eu ia dizer que é porque se consegue fazer sumo de maçã com elas Mas também gosto da tua resposta Então, o que mais tem na lista? Ana, mas que desenhos engraçados Foi a tua mãe que fez, Ruca? Não, fui eu que fiz O Ruca mostrou ao Ted alguns dos desenhos dele Carros Foguetões E até um do Riscas Estás interessado em desenhar um póster para a minha montra? Sim Um póster de quê? Hum, qualquer coisa a festejar o outono Pode ser árvores, folhas Até és capaz de receber um grande saco de maçãs em troca A sério? A sério E sabes, até pode vir a tua fotografia no jornal local Atenção meninos, hora da arte O que estás a fazer, Ruca? O Ted da mercearia quer que eu desenhe um póster E até pode vir no jornal, sabes? Uau! Mas que ótima oportunidade, Ruca Ficamos todos contentes em saber O que é que vais desenhar? Hum, talvez muitas árvores de fruta E legumes E o Ted assegurar uma maçã vermelhinha E um coelhinho? Pode ser O Ruca estava animado por fazer o póster Começou por desenhar macieiras Não parece lá muito bem Também não ficaram bem Se calhar num desenho grande coisa O Ruca sentia-se frustrado Até que reparou nos desenhos de alguém Aquele desenho é teu, não é, Luís? Aham Está bonito Importas-te de me desenhar umas macieiras? Está bem Que lindas macieiras Mas os legumes parecem... Abóboras esborrachadas Oh, desculpa Eu sou boa a desenhar Posso desenhar-te umas cenouras E um coelhinho Está bem Obrigada, Clementina Eu gosto do coelho Tenho que o pintar O Ruca reparou que o Afonso tinha muito jeito Para pintar sem passar do risco Afonso, queres ajudar-me a pintar o póster? Sim, está bem Posso ajudar? Tenho muito jeito para desenhar pessoas Boa! Tu desenhas o Ted Ah, como é que é o Ted? É assim alto Gosta muito de sorrir E... Ah, pois! Ele usa camisa azul O que é que achas? É exatamente como ele Falta alguma coisa Já sei! O sol! O sol! O Ruca sentia muito orgulho no póster Está muito bem, Ruca Já posso ficar com as maçãs? Não falta muito para o Ted as trazer Ruca, gosto muito do teu póster És mesmo um artista Obrigado O Ted disse que a fotografia do Ruca vai sair no jornal Deves estar todo contente Não é maravilhoso, Luís? É, acho que sim Olha só para aquelas árvores e aquele coelhinho giro É maravilhoso O Ruca gostava que as pessoas dissessem coisas boas do póster Mas algumas dessas coisas boas tinham sido feitas pelos amigos Aqui tens, Ruca Um grande saco de maçãs pelo teu póster fantástico É bem merecido Obrigado, Ted A tua mãe que te traga amanhã Para eu poder tirar-te uma fotografia com a tua obra-prima para os jornais Está bem? Ah, está bem Porquê que não disseste nada? Eu ajudei-te a fazer o póster E a Clementina, o Afonso, o Jaime Eu sei, mas estava combinado que era o meu póster Vamos, Luís Ruca, passa-se alguma coisa? Sim, é o póster Eu... eu não o fiz sozinho Ah, já entendi O Luís ajudou-te Aham, eu desenhei o sol O Luís desenhou as árvores E a Clementina ao coelhinho E houve mais meninos a ajudar Ao que parece fizeram o póster todos em grupo Sim Eu devia contar isto ao Ted Assim ele podia dizer a todos que não fui só eu que desenhei E já sei como Muito bem Vamos lá ver um grande sorriso Digam... sumo de maçã Sumo de maçã Obrigado por nos teres convidado para a fotografia Fizemos todos o póster Por isso aparecemos todos na fotografia Nem acredito que vamos aparecer no jornal Vixe Que bom! Esta maçã é uma delícia Bem, vamos só tirar mais uma fotografia Nesse dia, o Ruca aprendeu a dar mérito a quem é devido E partilhar a fotografia com os amigos Soube muito bem Brincadeira entre amigos Era um grande dia em casa do Ruca O pai estava a fazer uma casinha de brincar nova para o Ruca e a Rosita E já estava quase pronta Toma uma limonada, pai Obrigado aos dois Gostava de poder ajudar Confia em mim Trazeres-me uma limonada é uma grande ajuda Além disso, vais decorar a casinha Olá, Ruca Uau, parece quase pronta E está quase pronta Só precisa dos últimos retoques do Ruca Vou poder pintá-la como eu quiser E pôr-me o bilia lá dentro Queres umas cortinas? Podes ficar com as minhas antigas Posso ajudar-te a pintar Eu tenho pincéis e tudo Está bem Vou buscar os pincéis e as cortinas Isto vai ser divertido E foi divertido O Ruca e a Sara trabalharam muito na casinha de brincar Limparam-na Pintaram um jardim na parede lateral Até penduraram as cortinas da Sara Graças ao varão velho do pai Depois, a Sara lembrou-se de mais uma coisa É um telefone Fio com a minha mãe no ano passado Isto funciona mesmo? Aham Só tens de manter o fio esticado Vamos experimentar Eu vou para dentro da casinha e tu vais ligar-me Trim, trim Trim, trim Ele está ao ouvir Posso entrar? Claro Foi tão fixe Vamos obrigar toda a gente a ligar antes de entrar Está bem Mas quem é toda a gente? Tenho uma ideia Vamos Rosita chuta Vem Vem Podemos convidar a Clementina e o Luís para a festa da casinha? Parece-me divertido Desde que também convidem a Rosita Festa! Rá! Podem fazer a festa no sábado O papá até pode ajudar-te a fazeres queques de amora para todos Que bom! Adoro queques de amora Obrigado, mãe Achas que enchei demais? Não Assim está bom Estou? Olá, Sara Oh, lamento muito saber Só um momento Eu chamo o Ruca A Sara quer dizer-te uma coisa Olá, Sara Olá, Ruca Estou doente com gripe A minha mãe disse que não posso ir aí enquanto não melhorar Porque senão posso pôr-te doente Oh, não! Pois É uma pera por causa da festa da casinha Pois é Vamos sentir a tua falta Então Vais dar a festa na mesma? Claro Eu não estou doente E já estamos a fazer os queques Oh Bem Está à vontade Diverte-se em mim Obrigado, Sara Adeus O que é que a Sara disse sobre a festa? Disse Diverte-te A sério? Olha que simpatia há dela Até pensei que quisesse adiar a festa até ela ficar boa Mas pelos vistos ela não se importa Mas o Ruca não estava tão certo disso Será que a Sara se importava? Rindrim, olá, Clementina Entra Gosto do teu telefone de brincar Obrigado A Sara ajudou-me a fazê-lo Gosto do jardim pintado Obrigado Eu e a Sara pintámo-los juntos Estou a ver que a Sara ajudou muito Porquê que ela não está aqui? Hoje está doente Mas ela queria muito vir Meninos Entrega do almoço Aqui tem Sanduíches Fruta E... Queques de amora Adoro Queques de amora A Sara também Está tudo bem contigo? Queria que a Sara estivesse aqui Será que ela está melhor? Não me parece, filho Se calhar devia ter adiado a festa Até a Sara ficar boa? Ruca, queres que eu leve uns queques à Sara? Sim, quero Mãe, também podes levar outra coisa? Olá, Sara O Ruca mandou-te isto Obrigada E também me pediu para eu trazer outra coisa Temos saudades Rosita também Eu também tenho Obrigada pelos queques De nada Ainda bem que guardámos corda suficiente cá em casa Ei, quando ficares boa Podes fazer-me um telefone? E outro para mim? Claro A Sara A Sara era uma boa amiga O Ruca ficou satisfeito de poder dizer-lhe Ainda que fosse através de uma lata Música Música Se inscreva no canal.